O que eu tenho aqui são 3 lâmpadas de LED Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal Essa é a Rapidinha na Elétrica com o Davi de hoje E eu gostaria de perguntar para vocês que por que 3 lâmpadas de 9 watts de LED Uma custa R$14, uma custa R$10 e uma custa R$6 Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais Uma lâmpada de LED de 9 watts, R$6.500, R$14 Uma lâmpada de LED de 9 watts, R$6.500, R$10 Uma outra lâmpada de LED de 9 watts, R$6.500, R$6 A diferença dessa para essa ultrapassa o dobro do valor O que significa exatamente isso? Isso significa a qualidade do material que foi empregado nessa fabricação Nessa fabricação e nessa fabricação Muitas vezes eu tenho lâmpadas que vêm importadas E talvez essa fabricação lá no local que fabrica É uma marca boa É útil naquela localidade Mas dependendo dos ambientes que vão ser usadas Ela não é muito legal Só que por se tratar de preço baixo Ela é distribuída em vários lugares do mundo E tem gente que chega e compra essa Pelo esse valor de R$6 Acreditando que está comprando uma igual a essa Pelo valor de R$14 Essa diferença de preço é relativa à qualidade do material Que foi usado nessa lâmpada A qualidade do material que foi usado nessa lâmpada Esse era o principal objetivo do vídeo Nunca confunda preço com qualidade Quanto melhor a qualidade de alguma coisa Certamente vai ser mais cara Isso é a qualidade de um produto É a qualidade de um serviço É a qualidade de um bem Tudo que tiver qualidade Empregado naquele serviço Naquela atividade Ou na construção daquele equipamento Ele vai ser mais caro Visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia Elétrico Tando by Davi Silva Zé Faisca Channel E Pica da Elétrica Ao visitar esses canais Se inscrevam Dê um joinha Ative o sininho Porque quando o Youtube percebe Essa interação entre o canal E os participantes do canal O Youtube passa a divulgar mais O canal ou o vídeo para mais pessoas Eu sou Davi Rocha da Silva Simples assim E aí Obrigado! Obrigado.